Qual é a importância da paciência na vida? A paciência é uma virtude que pode ser considerada um grande desafio para muitas pessoas. É a habilidade de esperar pelo que é preciso, mesmo que isso signifique passar por momentos difíceis. Na vida, a paciência é extremamente importante, pois pode ajudar a evitar o estresse e a ansiedade, e levar a um maior senso de bem-estar e autocontrole. Ter paciência pode ajudar a lidar com situações difíceis e estressantes, como problemas no trabalho, problemas de relacionamento ou problemas financeiros. Com paciência é possível lidar com essas situações de uma forma mais tranquila e sem perder a calma. Isso pode levar a um melhor desempenho em tarefas e projetos, melhorando a eficiência no trabalho e a qualidade de vida. A paciência também é importante para o desenvolvimento pessoal. É necessário tempo e dedicação para alcançar metas e objetivos, e é comum enfrentar obstáculos e dificuldades pelo caminho. Com paciência é possível superar essas dificuldades e perseverar em direção ao sucesso. A paciência também pode melhorar relacionamentos, permitindo que sejam cultivadas amizades duradouras e saudáveis. Ser paciente com os outros, escutar com atenção e respeitar as opiniões dos outros são habilidades importantes para criar laços fortes e duradouros. Para desenvolver a paciência na vida, é importante reconhecer que nem sempre podemos ter controles sobre as coisas, e que certas coisas simplesmente levam tempo. Também pode ajudar a mudar a perspectiva, olhando para situações difíceis como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de obstáculos insuperáveis. Outra dica é praticar a meditação e a atenção plena, que podem ajudar a cultivar um estado de tranquilidade e paciência interior. Em resumo, a paciência é uma qualidade que pode ser essencial para uma vida bem-sucedida e feliz. Cultivar a paciência pode levar a um maior senso de bem-estar, sucesso no trabalho e nos relacionamentos, além de ajudar a alcançar objetivos e metas pessoais.